Não existe nada que substitua o sangue. A doação é uma atitude pela vida, que pode ser tomada por todos. E quando você se torna um doador, ajuda outros brasileiros, porque cada vez que alguém doa sangue, salva a vida de até quatro pessoas. Uma Ação de Amor, um evento que foi criado pelas igrejas adventistas do sétimo dia em todos os países sul-americanos no ano de 2005, ganhou repercussão mundial. E hoje já chegou aqui em Presidente Dutra, onde está acontecendo a ação Vida por Vidas, onde você é o nosso convidado especial para doar sangue e assim salvar uma vida. A assistente social da Emomet, uma equipe formada em São Luís, fala que é importante fazer a doação e explica quais são os critérios de um doador. Nós estamos aqui, nós somos de São Luís, o Emomar saiu de São Luís e está aqui em Presidente Dutra para fazer essa ação de doação voluntária de sangue, junto com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde e a Igreja Adventista do sétimo dia. Mas nós convidamos todas as pessoas para doar, todas as igrejas evangélicas, católicas, que vêm até aqui para fazer a sua doação voluntária de sangue, hoje e amanhã, das 8h até as 17h. Quais os critérios para uma pessoa doar sangue? A pessoa precisa ter de 16 até 60 anos. 16 e 17 anos, a pessoa tem que vir acompanhada com o pai ou a mãe, trazendo o documento para que o pai possa assinar um termo de responsabilidade. E o candidato que vem para doar sangue também tem que trazer o documento com foto. E todas as pessoas têm que trazer um documento com foto. Vim alimentado, estar bem de saúde e se apresentar, ter acima de 50 quilos e se apresentar aqui para fazer o seu cadastro e após a entrevista clínica. O pastor da Igreja Adventista do sétimo dia aqui da cidade explica como este evento que iniciou em todo o mundo nos países sul-americanos chegou até nossa cidade e como acontece anualmente. Desde 2005 a gente trabalha com jovens adventistas na América do Sul. Em 2006 nós ganhamos o prêmio da Organização Mundial de Saúde e a partir disso nós abrimos as portas, se abriram para a gente entrar em outros países como a Bolívia, o Peru, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, o Equador. Então hoje esse gesto de amor, que é o vida por vidas, nós estamos dentro desses países da nossa América do Sul. E hoje mais precisamente nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde do município de Presidente Dutra, onde hoje você está vendo essa nossa ação. E os dias que nós iremos estar aqui fazendo essa doação de sangue será hoje, dia 5 de maio, e amanhã dia 6. O dia todo estaremos juntos com a equipe do Emomar, que veio de São Luís, com o apoio que nós fechamos, atender a demanda que o município tem, o Estado tem, que é de sangue, para que possa atender aqueles que carecem e precisam da vida, que é o sangue. Então hoje e amanhã nós estaremos juntos aqui nessa parceria. Agradecer ao senhor Esteu, ao secretário do município de saúde, e nessa parceria nós estamos juntos, nessa campanha, junto também com a prefeitura, apoiando, para que de fato esse evento se realize aqui. A imagem aqui não está de uma pessoa, a imagem aqui é a vida, nós valorizamos a vida. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo nesse momento pode vir hoje ou amanhã para doar o seu sangue, atender a necessidade. Você viu agora, nós temos uma jovem já doando, e ela me falou que o pai dela recentemente precisou de sangue, e ela recebeu esse sangue, e agora nós, de forma, com amor no coração, ela veio doar o seu sangue, para que de fato possa atender a outra vida. Então é por isso que o nome é Vida por Vida. Cada doador recebe o livro, esse livro que é Viva Esperança Viva. Esse manual fala muito sobre a saúde, é importante, a TV Novo Tempo, a Casa Publicadora Brasileira, e a Igreja Adventista, para o nosso sul do Maranhão aqui, que é a sede Fica Imperatriz, nos presenteou para que a gente possa doar esse livro. Junto com o livro, nós vamos doar uma blusa para cada doador. Então a nossa ideia é que cada doador, de fato, ele receba uma blusa, esse livro, para que possa, de fato, ser uma ajuda, porque ele já ajudou, já serviu. Então é uma vida para servir, muitas vidas para salvar. Esse é o nosso objetivo, e o melhor sangue é o seu. Então doe sangue, não tenha medo. Quem pode doar, né? Pessoas a partir de 18, entre 18 e 65 anos, podem doar, tem que estar bem alimentado, boas condições de saúde, tá certo? E interessante que o seu sangue se renova automaticamente. O teu corpo produz isso, correndo nas vezes aí que existe no seu corpo, o sangue se renova, te dá a melhor resistência para as doenças, e você vai ter um bem-estar, a saúde, e também ajudar alguém que precisa ter saúde, né? Então, desde já a gente agradece a parceria que fechamos com o Estado. Nós temos uma equipe toda aqui de enfermeira, assistente social, os irmãos da igreja, alguns profissionais liberais que nós temos em nossa membresia, também se dispuseram a estar conosco aqui. E hoje nós temos aqui essa equipe do Emomar, que está trabalhando para coletar sangue, para ajudar outras vidas, né? Amanhã nós queremos fortalecer, massificar, amanhã nós queremos impactar mesmo toda a cidade de Presidente Dutra para que possamos atender a nossa região, os hospitais que carecem e as vidas que precisam de sangue. Legenda Adriana Zanotto